É, tá funcionando lá. Será que dá pra ver direito, né, dar uma boa... Vou ver se lá em cima que a gente vai gravar. Tá, ó. Grava com tábua, se não vier um... Talvez, ó. Tem casquinha hoje, viu? Eu vou ter que chegar. Eu peguei o carro antes, eu tenho que chamar por isso aí. Nossa, eu já vou ter que chegar. Tá testando? Oi. Tá testando? Oi. Oi. Tem uma surpresa pra você. Ih, o que é isso? O que é isso? Lê, sei. Vira pra lá, né? Lê. Surpresa, Lu. Nós vamos para de... Ah, mais fogo! Vai ver ele forte! Ai, socorro! Ai, socorro, que uma dica pra caramba! Vai fazer isso, hein? Parabéns, hein? E aí? Tá feliz? Tô. O primeiro é de 2014. Opa! Se deu. E aí, pode! É 100 mil. Chica, que medo! É天, né? Não sei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau, tchau.